A decisão dos seus filhos de morar fora foi deles mesmo? Foi assim, eu fui e obviamente os menores iam comigo, e iam acabando ficando. Esse, o Gabriel, que é cantor, ele morou muitos anos nos Estados Unidos. Se formou lá, fez high school, se formou lá. Só que depois, quando eu já morava na França, ele quis ir pra lá. Essa de 20 anos mora na França desde os 9. A de 14 mora na França desde pequenininha, desde um ano. Foi alfabetizada lá. O outro que mora em Coimbra, que agora acabou de se formar também. E o outro que mora em Nova York. Então, quer dizer, meus filhos todos moram fora. Só o Tami mora em São Paulo. Nossa. E como que faz? Eles se juntam tudo pra te encontrar, né? Ou você fica fazendo... No final de ano a gente se junta. Normalmente, final de ano. Em Portugal? Depende. Onde se desferna. Não, por exemplo, esse final de ano foi em Portugal. Mas a gente tá programando desse ano agora de 2024, vai ser na França, na casa do meu outro filho. E assim vai indo. Aí o lado bom é que você pode viajar de Nova York, de França, Coimbra, em São Paulo. E sempre tem motivo pra viajar, porque tem parentaiada. Não, e filho não tem jeito. Filho a gente tem que ver. Pois é. E eles também vêm ver a gente. Então, tem que ver. E você gosta de casa lotada? Ou você gosta, tipo assim, no sossego? Eu tive seis filhos e teria mais. É que eu não podia. Porque se eu tivesse, eu teria mais. Porque eu amo. Eu fui criada naquela família que tem um monte de neto, um monte de filho. Eu sempre sonhei com isso. E esse ano eu pude fazer aquilo que eu sempre sonhei. Eu ir lá cozinhar pra todo mundo. Que delícia. Fazer aquela mesa cheia de comida. Meus filhos tudo junto. E todo mundo dando risada. Imagina, bebendo junto com os meus filhos. Eu nunca imaginava que um dia ia tomar um vinho com os meus filhos. E a gente tomando vinho todo mundo junto e dando risada. Eles adultos, já casados, com o filho. E eu assim, gente, eu que construí tudo isso. É muito legal. A gente saiu de mim. É. E aí é uma intenção. Mas é incrível. É uma sensação, assim. Porque eu dizia que quando eu era pequena eu falava eu quero ter seis filhos. E eu tive seis filhos. E essa sensação deles casarem, procriarem. E cada vez a família aumentando. E saber que partiu de você tudo isso. É muito legal. O Grat, já contou pros seus netinhos? Quem é a Gret? Eles sabem. Sério? Eles sabem. É muito engraçado. Como eles descobriram? Porque meus filhos contam. Ah, também. Não, porque eles são tudo pequenininhos. Eles têm quatro anos. Eles são todos pequenos. Mas já me vê na TV. A francesinha me vê na TV. Não entende direito. Porque às vezes a gente põe um vídeo pra ela assistir e eu cantando. E eu tô ali. Então ela fica olhando na TV. Ela olha pra mim. Tipo, como você tá ali e tá aqui? Então pra eles ainda é diferente. Gente, o do Tami que entende um pouquinho mais. Porque como ele é brasileiro. Quer dizer, ele não é brasileiro, mas ele mora aqui. Aí a gente consegue explicar mais. Mas pra francesa, como é que você vai explicar? Pras outras duas que são americanas, como é que você vai explicar? Então é estranho. Greta, tecnicamente você tem um neto em cada lugar do país. Do mundo, aliás. É francês, é americano, é brasileiro. Eu tenho três americanos, que é o do Tami. E o do mais velho, que são duas meninas. Tenho a francesa, do Gabriel. Tenho o portuguesinho, que acabou de nascer. Que faz um ano domingo. E pronto. Tá bom de neto. Por enquanto. Ô, Greta, você é aquelas avó babona. Sabe aquelas avós que você vai pra casa, ela já prepara pão e enturrilha? Você sai da casa da tua avó? Bolo. Ou você é uma avó clássica, vai e faz um smoothie, bota uma whey? Nossa, eu não sou a fit mesmo. Ela acabou de me dar um café com cinco açúcares. Não, isso não existe. Mas assim, eu sou aquelas avós de antigamente, que quer que o neto coma. Minha nora dá legumes pra eles. O filho do Tami também só come tomatinho com muçarela de búfala e não sei o quê. Aí, quando eu chego, meu amor, eu já vou logo fazendo... Não, era feijão. Arroz. Faço aquele feijão com carne. Bife de fígado. Carne. Aí, outro dia, né, eles deixaram ele comigo, esse pequenininho. E ele só comia legume. E a criança, toda hora, acordando de noite, toda hora. Eu falei, peraí, que ele vai dormir a noite inteira. Fiz o feijão, amassei, assim, o feijão com arroz, legume, ovo mexido. Ele comeu tanto, tanto, tanto. Ele dormiu de tarde, ele dormiu a noite inteira. Falei, tá vendo que a criança tava com fome? O problema dele era que a barriga tava vazia. Onde já teve o da legume? Deixou a criança pesada. Você nem come no dormir, amor. Não, ele... Olha, e ele ama feijão. Eu faço, eu já faço logo na segunda-feira, levo o tapaué. E aí, quando é no domingo, ele me devolve o tapaué vazio pra fazer mais. E quantos são os netos de lá? Porque lá não tem arroz, feijão. Aí não tem jeito, né? Vai num hamburgão mesmo, né? Na pizza. Não, eles... É uma besteira. Eles são cheios de coisa. Eles gostam que eles sejam tudo... Regradinho. Regradinho. Parece que essa geração nova gosta disso, né? Gosta. É. Mas esse dia eu tava no TikTok, era uma menina de 11 anos fazendo skincare. Eu falei, gente, eu comecei a fazer skincare depois que a cara já tava caindo. A minha, de 14, faz skincare desde os 11. E eu pra ela, o que que é esse skincare? Que você fala toda hora. Mãe, eu preciso ir no shopping comprar skincare. O que que é isso? Que eu nem sabia o nome que era skincare. Pra nós era creme, hidratante. É creme, é. Creme nívea, inclusive. O abacate. Creme da Avon, o negocinho. Até aquele aqui de amor. Aquele azul. Renil. Gente, é isso mesmo? Toque de amor. Toque de amor. Toque de amor. É, ó. Pois é. Aí vem com skincare. Se você vê as maquiagens... Ela tem 14 anos, você vê as maquiagens que ela faz. As roupas que ela usa. Barriguinha batida. Faz ginástica o dia inteiro. Gente, eu nunca tô com 14 anos. Elas são muito vaidosas. É uma mulher. Sabe fazer a maquiagem. Sabe fazer o cabelo perfeito. Até tingir. Tudo ela sabe fazer. Você não ficou um pouco assustada, não? No começo eu fiquei. No começo eu fiquei. Que eu falei assim, gente do céu. Ela só tem 14 anos. Mas depois... Eu sou uma mãe, assim, muito moderna. E eu sou uma mãe que respeita a opinião dos filhos. É assim. Você quer fumar? Você quer beber? O problema é seu. A vida é sua. Não... Eu falo uma vez. Ó, não é legal. Vai te fazer mal. Depois você vai sofrer as consequências. Ah, mas... Não precisa nem falar mais, meu amor. Fuma e bebe. Quer que eu compre pra você? Não tem problema nenhum. É desse modelo. E essa daí... Ah, porque... É... Eu gosto de me cuidar. Eu gosto de fazer ginástica. Faz, meu amor. Chega no final do dia, não consegue nem abaixar. Que o joelho tá doendo, a perna tá doendo. Mas cada um faz o que quer. E pensa que eu fico perguntando... Ah, quanto que foi? Como é que foi o boletim? Não pergunto. Às vezes ela vem com o boletim... Não me mostra. Não quero saber. Porque se você repetir de ano, é um problema seu. Você vai perder seus amigos. Você vai ficar pra trás. Se você ficar de recuperação, você não sai de férias. Então, não quero saber das suas notas. Muito mais sentido. Porque você dá responsabilidade pra eles. Não é tua mais. Eu... Eu lembro que meu pai ficava... O boletim! E não sei o quê. E era uma briga. E no final do mês, se tirasse nota baixa, ficava de castigo. Não adiantava nada. E eu sempre fiz assim com eles. Sempre. Nenhum deles me dá trabalho. Com o negócio de escola. Pelo contrário. Ela tira oito, nove e dez. Mas não porque eu peço. Porque ela... Tem vezes que ela tá meio fraca. Ela fala... Mãe, olha, essa semana eu não quero ir no esporte. Que eu preciso estudar. Que eu vou ter prova. Ótimo. Mas tem que ser assim. Porque se você não dá responsabilidade pra eles logo cedo. Eles não vão ter responsabilidade nunca. Vai ser sempre aquela história de filhinho de papai. Filhinho de mamãe. Que não tem opinião própria. Que não decide as coisas. E lá em casa, meu amor. Lavar, passar, cozinhar, arrumar. É desde cedo. Outro dia eu cheguei em casa. Ela estava passando a roupa dela. Que linda! Parabéns, a mamãe vai pegar a sua roupa da mamãe. A mamãe adora! Toma! Tipo assim, aproveita que já tá aí no embalo. Nem dou a minha. Mas ela já cuidando da dela já é maravilhoso. Porque lá não tem empregada. Lá não tem esse negócio que nem aqui no Brasil. Então cada um cuida do seu. Ela já faz as comidinhas dela. Ela faz os biscoitinhos que ela gosta. Tem que ser assim. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Eu não sei quanto tempo eu vou durar. Pelo menos o dia que eu for, eu vou tranquila. Porque eu sei que eles vão saber se virar. Todos eles sabem se cuidar. Nossa, mas é muito legal essa tua visão. Porque geralmente, as crianças hoje em dia, você vai ver, o povo não sabe fazer nada. Você pergunta uma coisa pra criança. Não. Porque já tem tudo de mão beijada. Eu não dou mesmo de mão beijada. Mas não tem perigo. E tem uma coisa. Ela tem uma mesada. Todo mês eu dou 100 euros pra ela. Pra ela comprar essas besteiras que ela gosta e tudo. Se ela faz alguma coisa errada, tipo, gastou numa coisa, fica três meses sem receber. E três meses sem comprar nada. Você que sabe. Você quer comprar uma coisa bem cara esse mês? Pode comprar. Mas você vai ficar mais três sem receber nada. Então, tem que aprender o valor do dinheiro. E outra coisa. 16 anos lá em casa, já começa a trabalhar. Não tem essa história. 16, porque lá na Europa, a partir de 16, você já pode trabalhar. E elas já têm essa cabeça, assim, tão desenvolvida pra isso. Até porque elas foram criadas lá. Que ela mesmo chegou pra mim. Olha, mãe. Agora, eu tô fazendo 14, mas daqui dois anos eu tô fazendo 16. Eu já quero ir pra França. Porque eu prefiro voltar pra lá. Que é a minha língua materna. E aí eu já posso trabalhar, ter meu dinheiro. Então, eles já pensam assim. E é legal que eu já tenho a liberdade financeira. É muito legal. Eu comecei a trabalhar aqui no Brasil com 16 anos, amor. É muito legal. Eu queria comprar. Eu falava, mãe, minha mãe não tem dinheiro. Eu falava, o quê? Eu fico passando vontade? Eu falei, minha tia comecei a lavar cachorro. Não é nem... Pior com o cachorro, no bedshop. Não é nem pelo passar vontade. É pela satisfação de você... Você quer comprar um presente pro seu namorado. Você quer comprar um presente pra tua mãe. Você vai comprar, mesmo que seja um grampo de cabelo. Mas foi você que comprou do teu dinheiro. E eu ensinei eles, assim, que o valor, tá? Não é na coisa cara que você dá. Mas é de você ter comprado aquilo com o teu suor. E isso que é importante. Eles aprenderem. Porque, realmente, o dia de amanhã a gente nunca sabe. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri